E foi com essa animação que foi entregue a revitalização do Centro de Convivência do Idoso aqui no Jardim Vitória. Uma grande festa, um baile de carnaval que reuniu muitas pessoas com samba no pé e muita alegria. O prefeito e a primeira-dama comentaram sobre essa importante entrega para a melhoridade de Itatiba. Exatamente. Olhando para o pessoal da melhoridade, aqui necessitava de uma revitalização. Então, num investimento de quase 500 mil reais, foi trocado o teto, foi feito estacionamento, ainda vai entrar a climatização. Foi feita toda uma reforma de paisagismo, ficou muito bonito. E hoje aqui começamos a primeira entrega do ano nesse baile de carnaval para a melhoridade. Quase duas mil pessoas frequentam semanalmente os nossos Centros do Idoso. Isso aqui é para eles. E a gente vê lotado aqui o centro, lotado, todo mundo feliz. A gente tem a certeza que o trabalho foi bem realizado. Com certeza, é uma alegria enorme entregar, voltar para casa. Depois de um ano, um pouco mais de reforma, que foi feito aqui no Centro do Idoso. A gente pensou, aumentamos algumas salas, pintura externa, interna, o estacionamento que não existia tão grande assim. Agora temos todo o salão reformado. Uma reforma que foi feita considerável para mais de um ano, realmente. A gente está muito feliz porque o que a gente quer é proporcionar um espaço para a população, toda a comunidade, 50 anos ou mais, que possa usar esse espaço da melhor forma possível. Com mobilidade, com tranquilidade e que possa fazer seus contatos, suas amizades, seu divertimento da melhor forma possível. Tem que lutar 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 Obrigado.